Você está no último ano do ensino médio, técnico ou superior e se sente ansioso sobre o que vai fazer depois de formado numa época onde o desemprego nunca foi tão alto? Nós do Instituto A Jogada estamos aqui para te mostrar que você não precisa se preocupar e que você pode fazer o que quiser depois de formado aprendendo um jogo de empreendedorismo. Estamos trazendo uma experiência inovadora de gamificação de negócios para dentro do contexto educacional, criando virtualmente o ambiente de um ecossistema de inovação como um dos melhores centros de negócios do mundo. O Giro à Jogada é um torneio livre de inovação para jovens do ensino médio, técnico ou superior que vai conectar o mesmo ecossistema de inovação a regiões afastadas dos grandes centros de negócios e incluir estudantes cada vez mais jovens. As partidas têm a mesma duração de uma partida de futebol. No primeiro tempo, os alunos são conduzidos na montagem do seu plano de negócios com o tabuleiro à jogada. No segundo tempo, os alunos são convidados a apresentar suas iniciativas ao coletivo, angariando apoios de outros participantes do jogo, que só não podem ser em dinheiro, e recebem feedbacks de jurados e concorrem a prêmios dos patrocinadores das rodadas ofertadas por empresários próximos às escolas. Assim, com essa experiência prática de contato com a abundância do mercado, o aluno estará capacitado a se posicionar logo após formado dentro de um mercado que cresce muito acima da média, mesmo a economia passando por vários anos de crise. Clique no link para se inscrever na próxima sessão ou agende no nosso e-mail uma sessão privada na sua instituição.